Olha, a Semana do Pescador foi encerrada em Apodi. A programação envolveu saúde, cultura e serviços aos filiados. Foram sete dias de programação envolvendo saúde com atendimentos médicos, além de serviços aos pescadores, como um curso de manejo dos pescados. A senhora fez o curso. O que deu para aprender nesses dias? A gente aprendeu várias técnicas de como usar o camarão. A gente aprendeu conhecimento, teve vários pratos que a gente não tinha habilidade de fazer. E foi feito, foi gratificante fazer o curso e que venha mais, né? Dentro da área, dentro da pesca, que venha mais cursos para aprimorar os conhecimentos da gente. A senhora acha que vai, com essa capacitação, a senhora acha que vai melhorar a sua renda? Vai, com certeza vai. Dá para ir, para entrar no mercado de trabalho mesmo. Seu Magno também é um dos pescadores que foram beneficiados com todos esses serviços. A nós ajuda muito, porque isso aí é um ensino muito grande para a gente, porque a gente estava precisando mesmo disso. E aí é... tem muitas coisas que a pessoa vai aprendendo. Tem gente que... agora assim, a organização aqui é boa. Eu já andei nessas colunas para buscar peixe, nos outros cantos, mas aqui é melhor o que está acontecendo para nós. É um aprendiz muito grande. E essa parte dos cursos, dá para capacitar vocês para melhorar o manejo do produto? Dá. Porque isso aí está ajudando muito, porque tem muita... Principalmente nos cursos que vêm para as mulheres, né? Que é tudo fazendo essa receita, que eles estão aprendendo do peixe, tudo que já é um aprendiz bom, porque a gente já luta com peixe, né? Anualmente, a programação também cultural, com a exibição de filmes, além de toda a parte de saúde, é feita pela Colônia de Pescadores, Aquicultores e Afins, Z48, a que representa a categoria aqui na cidade de Apodi. Uma programação que a gente já vem fazendo junto à colônia há mais ou menos cinco anos. Inicialmente dia e hoje a gente faz a Semana do Pescador, onde a gente tem vários serviços ofertados ao pescador. Principalmente naquele momento de pandemia, a gente preferiu naquele instante, tratar da saúde do pescador em si. E a gente, em parceria com o município, a Prefeitura de Apodi e com o Senar, a gente vem oferecendo algumas coisas. Onde as mulheres, em sua maioria, né? Participantes, trabalham aí alguns pratos e receitas junto com os instrutores do Senar. E ao final a gente faz uma apresentação, uma finalização e a degustação junto com elas, que são quem estão colocando diretamente a mão na massa. E durante todo esse período a gente também teve, junto à parte da saúde, vacinação, entre testes rápidos que foram ofertados pelo município.